Doutor Márcio, como se deu a prisão do Marquinhos da Santana? O Marquinhos da Santana a gente já tinha representado pela prisão preventiva dele aqui em Trisela do Vale, na comarca de Pedreiras, por vários furtos que ele tinha cometido na cidade. Então a gente, depois de muita dor de cabeça, representei por essa prisão e ele tinha fugido da cidade. E no final de semana ele foi preso por rumo em São Mateus. São Mateus foi recambiado para a Regional de Bacabal e quando a gente tomou conhecimento a gente trouxe ele para cá. No momento ele está aqui na delegacia e está sendo ouvido. Quer dizer que mesmo com todos os mandados já que existem contra ele, ele continuava aprontando em outra região? É, tinha mandado e isso é normal, né? Normalmente as pessoas aprontam muito na cidade e na hora que começa já uma quantidade grande desses delitos, normalmente fogem e vão cometer em outras cidades. Mas a gente também, como tem uma comunicação muito boa com o pessoal da região, inclusive o WhatsApp ajuda muito através de fotos, a gente conseguiu logo identificá-lo e trouxe para cá. Quais os crimes que realmente pesam sobre ele? A gente tem confirmado vários furtos, né? Ele conseguiu vários furtos, inclusive furtos qualificados, com arrombamento, durante o repouso noturno. E roubo também. Ele está sendo acusado de roubo de uma moto, de duas motos na realidade. Ele em algum momento já chegou a ser preso, doutor? Ele já responde, ele tem outros crimes, né? Ele já responde por outros crimes, mas a quem traz dela é a primeira vez. Quais as providências agora com a prisão dele, já que ele já está aqui à sua disposição? Ele vai ser encaminhado para o presídio, o centro de ressocialização vai ficar à disposição da justiça respondendo pelos crimes que ele cometeu. Te defender, homem. Não, eles falam coisa demais na televisão, aqui na frente é uma coisa, na televisão é outra. Não, mas é uma coisa... Lá em São Mateus, aí tal, não sei o que e tal, eu dei a entrevista. Como foi, não corre, manda para a casa do... Manda para o... Não, mas eu não vou dizer isso, eu vou só colocar o que você vai falar aqui, homem. Não, vocês falam coisa demais, homem. Não, mas eu vou dizer isso, eu vou dizer isso.